Play the wow, a gente quer uma vida wow, a gente não quer uma vida medíocre, a gente quer uma família wow, uma saúde wow, ninguém quer uma vida medíocre. A gente pode até se contentar com algumas coisas, mas não é isso, eu não tô aqui pra trazer um conteúdo medíocre pra você, eu tô aqui pra trazer um conteúdo wow, um conteúdo embasado cientificamente pra te ajudar. Então, como é que você pode identificar se você está se auto-sabotando? Olha aqui nos meus olhos, você está se auto-sabotando. Pessoal que está comigo no podcast, imagina eu olhando bem fixo nos seus olhos, você está se auto-sabotando? Como é que vamos identificar isso? Vamos lá. Pensa aí nos seus objetivos que você escreveu um ano atrás. Pensou? Você alcançou? Todos eles? Todos os seus objetivos você alcançou? Ou teve alguns que você procrastinou, inclusive tem conteúdo sobre procrastinação no canal, vou deixar aqui na descrição um link, eu vou pôr um card pra você. Você alcançou os objetivos ou você procrastinou? Você entrou em ação? Foi lá e fez acontecer? Esse daqui é uma resposta simples pra ajudar a gente a identificar se a gente se auto-sabotou ou não. Agora, você também tem que pensar o seguinte, esses objetivos que eu escrevi, eles realmente foram importantes ou eu tive que mudar a ordem de prioridade deles? Aí tive que mudar a ordem de prioridade, então eu vou jogar eles pro próximo ano. No próximo ano você vai realizar ou você vai jogar ele pro ano seguinte? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho